Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Vivara no quarto trimestre de 2021, consequentemente no final do ano, o consolidado do ano. Resultado muito bom, tá? A Vivara é uma empresa que eu também acompanho aqui no canal quase desde o IPO, na verdade um pouquinho depois, mas empresa bem interessante que está por dentro também dessas tendências do varejo que a gente viu, do online, agora tem também um case de expansão de loja física forte, já que as coisas estão voltando ao normal. É uma empresa bem interessante, uma empresa que também não é muito acompanhada pelo mercado, sabe sei lá porquê, mas os números delas são muito bons, eu vou destacar os principais números aqui para vocês. Então o ano de 2021 deles foi muito forte, tá? O quarto trimestre a gente já vai ver lá, tem uma questãozinha que o pessoal não gostou, mas nada grave. Nossa, hoje está tristinho, já comecei mal desenhando aqui. Mas o ano de 2021 foi muito bom, não tenho o que falar, né? Por isso que eu gostava tanto dela, quer dizer, gostava não, continuo gostando, né? Mas até esse trimestre estava impecável o resultado, tá? Enfim, ela abriu 41 lojas novas, guarda esse número, tá? 41, sem store sales está muito forte, claro. 2020 foi um ano difícil, um ano que a base de comparação favorece muito, mas mesmo assim foi um número favorável, tá? Hoje ela tem 17% das vendas, são por meios digitais. A gente já viu no exterior empresas que tem números bem maiores, tá? Mas para a realidade brasileira é um número bom. São raras as empresas assim de varejo que estão com essa penetração digital, né? O termo correto melhor, soma, resa, acho que só. O resto todo mundo para baixo. Eles começaram a divulgar um dado de market share, né? Que é sempre difícil de ter. Que eles estão em uma posição bem favorável. Eu já falei isso aqui no vídeo da Pets, por exemplo. Que é o seguinte, é quando você é o líder no mercado, eles têm o maior market share do mercado de longe. Acho que o segundo é 3, uma coisa assim. E só que ainda tem muito espaço para crescer, é o mercado pulverizado. Essa é a melhor situação de todas. Por quê? Primeiro, você tem a vantagem de ser o líder. Então você é o maior player, você tem mais escala. A gente já vai falar disso. Que eles deram um guidance em investir 100 milhões de reais só em marketing esse ano. Tudo que eles investiram em 2021, eles vão investir só em marketing, propaganda em 2022 para alavancar a empresa. E eles comentaram que esses 100 milhões, a maior parte dos concorrentes nem fatura tudo isso, nem teria. Acho que o segundo maior concorrente, 100 milhões é metade do faturamento, né? Faturaria 200 milhões. Eles têm quase 2 bi de receita. Ou seja, eles são os líderes e isso dá vantagens de escala de poder de tudo de compra. E por outro lado, tem muito mercado para crescer, porque 16% de share é pouco. Então, assim, é uma situação muito favorável em termos de posicionamento de mercado, tá? NPS deles é muito bom, tá? 93% é excelente. Então, de parabéns. O lucro cresceu em relação a 2020, mas nem é grande coisa. Aqui atrás de mim está um ROIC de 40%, que é um ROIC muito bom, né? Embora esses indicadores de patrimônio eu não gostam muito. Mas é um ROIC forte. Então, aqui a gente começa vendo o market share. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui. A minha... Estou sumindo no fundo aqui. É porque eu estou fazendo live de dia, gravando vídeo de dia, de noite. Aí, dependendo da iluminação, muda um pouquinho a calibração aqui. Se está claro, se está de dia, se está com as luzes artificiais, enfim. Então, o market share, eu acho que é a primeira vez que eles divulgam assim bonitinho o dado. Eles têm um market share crescente desde 2019, quando a gente começou a acompanhar até o momento. Durante a pandemia, eles deram um salto importante. A pandemia começou tipo aqui, mais ou menos, né? Março, é um pouquinho antes talvez. E aí, a empresa disparou no market share, segue ganhando. Ou seja, aqui não está na mesma escala, tá? Isso aqui virou mensal. Parece que diminuiu o crescimento. Mas é que eles mudaram a escala para botar mês a mês e até aqui estava trimestral. Muito bom. A empresa está crescendo, tem muito espaço para crescer, já tem um tamanho suficiente para imprimir a força dela. Situação muito favorável. Então, vou anotando aí. Primeira situação favorável para a Vivara, essa questão do posicionamento do mercado. Se líder e está, tem muito share para ganhar ainda. Aqui tem um histórico de linha do tempo da linha Life. O que é a linha Life? É uma linha um pouco mais simples, que tem principalmente os pingentinhos lá. Charme, o pessoal chama lá por causa da Pandora. Enfim, sei lá. Não é minha especialidade isso aí, não. Mas enfim, tem uns pingentinhos que põe na pulseira e que põe em outros lugares. Porque tem um custo mais acessível, né? E enfim, fizeram muito sucesso e continuam fazendo sucesso. Eles até comentaram no call que no exterior, hoje, ainda está vendendo muito. Que geralmente é tendência para cá. Ou seja, eles lançaram lá em 2011 e foi só crescendo. E hoje, eles estão com um novo modelo de loja só para vender Life. Então, o que eles estão fazendo? Estão segmentando a Life da Vivara. Porque a Vivara tem um ticket médio bem maior. Você vende joias, um valor agregado mais alto. E a Life é um pouco mais simples. Então, qual que é a ideia? É você manter as duas linhas com o que elas têm de melhor. Então, a loja da Life, você faz uma loja mais simples, tal. O pessoal chega lá, olhar, tal. E na Vivara, né? Separa aquele atendimento mais exclusivo para os produtos ticket maiores. Pode fazer uma loja mais caprichada. Para o cliente se sentir, né? Que está num local, assim, de maior valor agregado. Então, essa ideia de segregar e abrir lojas só para vender os produtos Life. E na Vivara, né? Vender só a Vivara. Parece bem interessante, eles já comentaram que tem dado muito certo. Até agora, as lojas novas têm aberto, né? Abriram, vendendo super bem. E as lojas da Vivara sem a Life estão vendendo bem também. Não houve canibalização, né? Que você poderia abrir uma loja nova e cortar muito as vendas da loja antiga. Mas comentando que não. Então, esse novo conceito de loja é bem interessante para dar uma atenção maior para a Life. Que é um produto interessante, que tem um pouco mais volume. Tem um ticket mais baixo. Pode ser o acesso do cliente, né? Os outros produtos Vivara. Enfim, tem uma margem muito boa. Ou seja, né? Parece que está dando muito certo. Esse novo posicionamento. Se não me engano, isso eu não me lembro agora de cabeça. Mas que boa parte das lojas que vão ser abertas esse ano devem ser mais para Life, tá? Enfim, digital. Outro ponto interessante, tá? Então, eles têm uma participação de 17% na receita. Não é nenhum absurdo. A gente já viu no exterior várias empresas com mais. Agora, aqui para Brasil é um número bom. Eles têm uma ativação muito boa na web e na internet da vida. Então, buscas pelos produtos da Vivara. O app deles é o mais baixado, não sei onde. As visitas no site aí, né? Tem muito mais visita no site que os outros players. Na Black Friday vendeu bem. Eu ajudei aqui na Black Friday. Eu comprei coisas da Vivara também. Não lembro se foi na Black Friday ou não. Enfim, deixa no ar aí. Além disso, né? Tem toda a parte padrão Omnichannel, né? Ou lá os delivery. Esse produto que eu comprei no final do ano da Vivara foi assim. Eu fui buscar, né? Eu fui no picape. Porque estava meio apertado de data, né? Queria ele na data e tal. E por mais que o frete tradicional ia chegar antes, um dia antes. Mas você nunca sabe. Dá um enrosco, né? Atrasa um dia. Ou o cara chega, mora num prédio, tem um porteiro. Se o porteiro não fica o tempo inteiro na portaria. Não está. Ah, bom, vou lá buscar porque não tem erro. No dia seguinte, fui lá. Estava separadinho, bonitinho. Conversei com a vendedora lá. Perguntei umas coisas da Vivara. Então, assim, funciona bem esse Omnichannel lá. Com um detalhe que é o seguinte. Quando você vai vender um produto de ticket médio alto, né? Tipo, uma joia cara aí. Mil, dois mil, muitos mil reais. Tipo, vale a pena o tempo que o vendedor passa, por exemplo, num WhatsApp da vida conversando com o cliente. Então, se você vende um produto muito barato, não vale a pena você deixar o teu vendedor ali fazendo esse contato digital. Agora, para eles vale, né? Então, é uma vertente interessante. No qual eles comentaram que acreditam que, pelo menos no momento, deve ficar nesse nível de participação. Que o core business deles é loja e shopping mesmo. Que nos últimos trimestres não tem mudado muito disso aqui. Mas é que eles acham que é importante, né? Quase 20%. Que é importante para a empresa dar uma diversificada. Não tem jeito esse produto. Eu descobri isso quando eu fui buscar esse anel. Esse produto o cliente quer ver, quer experimentar, né? Quer dar uma olhada. Tem um valor agregado a mais. A vendedora não acreditou porque o que aconteceu, né? Minha namorada que pediu o que ela queria. Eu fui no online, comprei e só fui buscar. Mas nem vi o que era, como era, direito e tal, enfim, né? Aí eu cheguei e a vendedora estava lá. Todo atendimento top lá. Foi buscar e ela abriu, assim, toda cerimônia, não sei o quê. Aí eu falei, é. Mal olhei para o negócio. Ela ficou incrédula. Falei, não, porque o cliente aqui, não sei o quê. Geralmente não compra. Falei, não, não sei. Comprei o que me mandaram comprar. Está tudo certo. Engraçado, é a curiosidade. Mas, enfim, o digital interessante para ela. Ela não vai ser 50% das vendas, igual outras empresas que a gente acompanha. Bom, complementa. Ativo. O pessoal pode ficar procurando ali pelo online, depois vai na loja concretizar a compra, né? Enfim, é importante ter. Fábrica. Outro ponto interessante dela é que ela integra boa parte dos produtos que ela vende, ela mesma fabrica. Não todos, mas boa parte, e isso agrega margem, tá? Porque eles têm um custo, assim, bem interessante de produção. A margem bruta da Vivara é inacreditável. É quase 70% de margem bruta. É uma margem muito forte. Então, esse modelo, né, de integrar a fábrica com a loja de varejo e tal, funciona muito bem, tá? Para eles. Eles têm fábrica em Manaus, que têm incentivo fiscal. Então, acaba puxando bastante as margens da empresa. É um dos pontos principais que a torna tão competitivo. Então, esse aqui, sei lá, vamos chamar de ponto dois, né? O primeiro era lá o market share, né? A situação que ela está inserida no mercado. O segundo ponto chave para ela é esse. Ela verticaliza a produção de boa parte dos produtos, tá? E eles estão investindo em novas linhas lá, fazer produtos diferentes. Aqui, ó, bastante investimento para melhorar o maquinário e fazer coisas, né, distintas e tal. O crescimento tem que acompanhar o crescimento das vendas, né, claro. Então, né, interessante. E isso que permite ela ter margens tão boas, né? Se ela não tivesse fabricação própria, talvez não fosse uma empresa tão interessante. Perspectivas. Já logo no começo da apresentação, né? Tem mais um monte de coisa. Mas logo no começo, perspectivas para 2022. 2022, geralmente, a gente fala no final, é continuar no ritmo acelerado de expansão. Então, assim, a Vivara entrou no mercado, eram números bons. Logo depois veio a pandemia. Então, a palavra do momento na pandemia era essa aqui, ó. Era digital, que era o jeito que as empresas tinham para sobreviver. E agora é mais uma aceleração física, tá? Não tanto digital. Assim, tem iniciativa no digital. Eles vão trocar a plataforma de e-commerce deles Para uma que eles acham que é mais fluida, que vai ter uma experiência melhor para o cliente. Então, quem sabe, ganha uns pontinhos ali, já que eles ficaram meio estagnados. Mas o foco deles é loja física e, principalmente, life, tá? Essas lojas dos produtos de ticket mais baixo, tá? Então, eles vão fazer muito marketing no ano, porque é 60 anos de Vivara. Então, o guidance lá é 100 milhões de reais para ser gasto no ano, que é bastante. Esse ano, eu fui fuçar lá no ITR, no ADFP. Acho que eles gastaram 70 e poucos milhões de reais. Então, vão aumentar uns 30% gasto com marketing, que é forte. É um gasto legal. Se bem feito, claro, promove o futuro da empresa, os produtos, o crescimento. Enfim, isso aqui segue transformação digital, crescimento marca, atenção ao cliente. A gente viu lá, NPS alto, tudo mais. O que é a sustentação do negócio? Aqui, é tranquilo. Então, interessante, né? É um foco de expansão de loja física. Claramente, eles têm 200 e poucas lojas, então é bastante esse número de expansão. Quem sabe, o e-commerce vem em alguma coisa, vai vir bastante marketing. A fábrica lá está num ramp-up lá, com bastante investimento. Ou seja, bem interessante a previsão de 2022 para eles. Enfim, vamos lá. Lojas, tá? Hoje, eles têm exatamente 288 lojas, tá? E vão abrir mais 50, 60, né? Que a gente viu. Então, é um crescimento bem substancial, hein? Uns 15%, alguma coisa assim. Minha conta de cabeça não me permite fazer nada mais exato. Eles têm fechado alguma coisa, como quiosques. O que é isso, né? A loja padrão deles é loja de shopping. Só que eles tinham uns quiosques, aqueles que ficam no corredor do shopping lá, para vender, tipo, óculos, né? Umas coisas... Óculos, relógio, não lembro agora. Umas coisas bem pontuais. Eles têm fechado. Eles têm focado nas lojas mesmo, que eles conseguem uma operação mais interessante, tá? Então, tem alguma coisa de fechamento. Pode vir a ter ainda daqui em diante. Então, não quer dizer que vai crescer líquidas, né? Essas aberturas. Mas, provavelmente, deve ter um número, uma adição boa de pontos de vendas, tá? Ano passado foi 40. Não precisa ter uma ideia. Então, se ela cumpriu o topo superior da estimativa, é 50% a mais de abertura de loja. Enfim, hoje são 33 lojas live. Então, tem bastante espaço para crescer. O que mais, né? Mas está abrindo loja Vivara também, tá? Não é só loja live. Enfim, receita por canal. Então, eles vendem loja física, né? Os quiosques já é bem pouquinho, né? Nem chega a fazer muita diferença. E venda digital, basicamente, né? Não é tão complexo igual a soma que a gente viu ontem, que tem multimarca, tem franquia, tem loja própria com a Enig, né? E tal, que é mais diversificado os canais, né? Então, lojas físicas é, de longe, o principal. Você vê que lojas live está começando ainda. Ainda não é parte integrante, mas eles vão acelerar isso aqui, porque eles acham bastante promissor. E a venda digital que a gente viu lá, né? Que está entre 15% e 20% aí, muito sólida. Se tem store sales deles, bom, está 11%. Não é os 20%, 30% da soma, da Arezzo, né? Esses foram os maiores. Mas, bom, no ano, aí sim, ela está no mesmo patamar, 30%. Então, assim, a Vivara, ao longo do ano, ela estava muito parecida ali com a Arezzo, com soma. Agora, no quarto trio, acho que eu colocaria a Arezzo e soma numa prateleira de cima, né? Ela deu uma diminuída aí no crescimento. Mas, muito bom, né? Se for comparar com o resto do varejo, não tem ninguém com números tão bons assim. Ela só não está o top, porque a soma é ridícula, inacreditável. E a Arezzo também está espetacular. Enfim, então, aqui, mesma coisa em gráfico, mais alguma coisa de destaque aqui, ó. O crescimento do Life, né? Ainda é pouco, mas vai crescer muito, com certeza. E o que cai só é o quiosque, né? Porque eles estão fechando. Enfim, receita por categoria de produto. Então, o principal produto disparado deles é joias, tá? Sendo que Life, né? Tipo, sei lá, é uma joia também. Enfim, não sei. Mas o Life tem crescido bastante também. Então, assim, você vê que as lojas Life são pouca receita, né? Perto do todo. Mas é porque ainda vende muito pingente numa loja Vivara, tá? Com o tempo, eles vão fazer a segmentação. Por isso que eles têm tanta esperança que isso aqui, né? Venda ainda melhor quando tiver uma loja própria pra isso, né? As lojas segmentadas. O resto, o relógio até que não é tão pouco assim. Quase 100 milhões de relógio. 3% da receita e o resto é pouquinho. Acessório, serviço é de manutenção lá, alguma coisa nas joias, tá? Receita líquida aí, 550 milhões de reais no trimestre. 1,5 bi, quase, né? Forçando a arredondada pra cima aqui, ficar um número redondo. Crescimento de 40% em cima de 2020, muito forte. Lembrando, o 2020 foi um ano fraco, mas o quarto tri de 2020 não foi, tá? Então, esse crescimento aqui é bom. Esses 19% aqui é real, né? Receita de joias, 1 bilhão e pouco no ano, né? 1 bilhão e 1. Mas isso é bastante, né? 50% da receita. Sendo que o Life, né? Tá segregado aqui, mas é joia também, não é? Enfim, como é que seja mais barato? Sei lá. Mas, enfim, empresa basicamente produz joias, um pouquinho de relógio, o resto é pouco. Lojas físicas. Então, aqui a gente vê claramente, né? O impacto da pandemia no 2020, que é a barrinha clarinha, né? E depois veio melhorando. O interessante aqui, né? Tirando aqui no primeiro trimestre de 2021, aí na barrinha mais escura, lembra, também teve aquela onda de delta lá, foi ruim de fechamento. Mas depois, né? Os resultados bem fortes crescendo. No acumulado do ano, um bi e meio. Lembra, esse um bi e meio tem um trimestre aqui meio fraquinho, né? De vendas. Que provavelmente seria melhor num mundo sem pandemia. E esse primeiro tri de 2022. Então, esse ano, né? Além do crescimento que a gente vai ver, ainda vai ter um primeiro trimestre fraco de base de comparação. É o oposto do que a gente viu agora no quarto, né? O quarto tri de 2020, ele foi meio fora da curva. Foi uma demanda reprimida grande lá da pandemia. Voltou forte. Então, a base de comparação atual é difícil, né? No próximo trimestre vai ser o contrário. Vai ser uma base de comparação mais fraca. Deve vir um resultado melhor. Que evolução diária de vendas. Mix de vendas. Ah, entre os produtos, né? Esse game que a gente já viu. Não mudou muito. De lá pra cá. Vendas digitais. O que que tem de novo? Esse joias em ação é um projeto lá que o vendedor, ou a vendedora, né? Aborda diretamente o cliente por WhatsApp. Faz uma venda assistida. Que eu comentei, né? Que vale a pena. Porque, enfim, os produtos são de valor agregado alto, né? Você comissiona o vendedor do mesmo jeito que na loja. Então, é bem interessante, tá? Fora isso aí, tem uns outros modalidades. Tipo, store. Os omnichannel. 6% das vendas digitais. Foi exatamente o que eu usei. Então, enfim, né? Entre o que eles classificam como digital, tem o e-commerce puro e simples. Você abre o site ou app e compra, entrega na tua casa. Ship from store. E aqui... Ah, não. Na verdade, eu não usei o ship from store, né? Eu usei o picape da store. O ship from store é quando você compra, ao invés de vir do centro de distribuição deles, vem da fábrica, sei lá. Vem de uma loja que tá do seu lado, né? Reduzindo o custo. A gente viu a Pets fazendo isso aqui com maestria. E, enfim, o joias em ação é o atendimento personalizado, tal, WhatsApp, sei lá, como que eles atendem, tá? Enfim, é legal que o Mixer você vê que tem mais life, né? No online, na digital. Porque o normal de life é 30 e no digital 40. Talvez o pessoal tenha resistência com produto caro, né? Não compra online ainda. Talvez seja por isso que o online dela não decola tanto, assim. Enfim, não sei se eu tô tirando da minha cabeça. Lucro bruto. Enfim, até aqui é uma maravilha. O lucro bruto dela é um absurdo. Isso é quase 70% de margem. Isso que eles comentaram que tá pressionada essa margem pelas aquelas modificações lá na fábrica e tal, não sei o quê. Porque eles esperam melhorar esses pontos aqui e voltar pros 70. Caramba, né? Margem alta pra burro. Os caras ainda querem melhorar. Então, né? Você vê que o principal custo deles é matéria-prima, né? Dentro do CPV. É raro ver essa... Quer dizer, é raro não, né? Depende da empresa. Essa abertura de CPV, né? O principal disparado é matéria-prima. E o resto, a fábrica é muito eficiente. É 2%. É muito pouquinho o que ela gasta fabricando. Por isso que eu destaquei lá atrás. Que o segundo ponto importante deles aqui é a fábrica. Ela permite, assim, um ganho muito expressivo aí pela empresa. De resultado. Vai carregando aquela margem adiante. Enfim. Teve mais alguma coisa que eu não marquei? Marquei 1, 2. Acho que eu esqueci, né? Mas hoje tá bom. Esse aqui eu marcaria o terceiro grande ponto. Margem bruta. Não é qualquer empresa que tem 70% de margem bruta. É raro de achar. 60 já é um número muito bom. 70%. Você pode ir lá olhar que alguma coisa boa essa empresa tem. Dica aí pra vocês. Vale pra qualquer... Claro. Quando é um negócio assim. Você fabrica, joia, vende. Se é, tipo, transmissão de energia elétrica, não. Porque é outra história. Shopping center, outra história. Que é só aluguel de imóvel. Mas se é um negócio normal mesmo. Venda de produto, de serviço. Cara, serviço também tem margens mais altas, né? Vamos botar assim, né? Se a empresa fabrica um produto e vende 70% de margem, é só a empresa boa que tem. Vai ser muito raro você achar uma exceção. Uma empresa de margem bruta alta e isso é mais ou menos. Enfim, mais alguma coisa aqui? Acho que não. Vamos pra despesas com vendas. Aqui acaba pesando as despesas com vendas. Já aqui, né? Não deixa de ser uma operação de varejo, shopping center, caro. É um atendimento mais personalizado. Então, é um número de vendedores por loja maior que outros negócios. Então, aqui concentra boa parte dos custos da empresa. Principalmente em pessoal. Como eu comentei, a força de trabalho para o atendimento dela é alto. Marketing também, né? Tem que fazer, não tem jeito. Marketing em vários níveis, né? Pra promover os produtos, tá? Tá, aluguel padrão, loja de shopping. Tem um detalhe. No quarto TRI de 2020, eles estavam com descontos nos aluguéis. Então, a base de comparação aqui de custo, ela era muito cruel. Por isso que o custo subiu tanto, né? 30%, 40% ano contra ano. Foi um dos motivos. Mas aumentou, foi olhar isso aqui lá na DFP. O gasto com o pessoal foi o principal custo que aumentou. Porque tá abrindo muita loja. Tem mais gente pra contratar e tudo mais, basicamente. Então, enfim, tem um pouquinho que foi meio excepcional da pandemia. Que excepcionalmente baixo, né? Mas ela tem aumentado os custos com a expansão. E assim, né? Faz parte, não tem como. Algumas empresas desafiam essa. Mas a regra é essa. Você tá numa expansão acelerada. Tem um aumento de custos. Não tem jeito. A notícia boa é que a geral e administrativa, que é a pior, vamos dizer assim, né? Que dá pra economizar. Essa já cresceu menos. Ainda você me diria que são números altos, né? Mas a gente vai ver. Também foi aumento de pessoal pra outras áreas estratégicas. Qual que é a diferença desse pessoal aqui pra esse pessoal aqui? Esse aqui é o pessoal envolvido com vendas, tá? Vendedor, comissão e tal. Aqui é o resto do pessoal da empresa. É gestão, plano de crescimento, área estratégica, tá? Essa é a diferença. Aproveitando pra dar uns conceitos no meio. E eles tiveram bastante serviço de terceiro consultoria e tal. Então, enfim, né? Dá pra aceitar. Já que o top line tá crescendo bem mais que isso, né? Tá tranquilo, sem problemas. Como que a gente sabe, né? Tem diluindo o quanto as despesas gerais e administrativas representam da receita. Era 12, caiu pra 11 no ano. No quarto tri ficou flat. Mas lembra, né? Teve uns gastos. É uma base de comparação fraca aqui em 2020. Bom, chegamos no EBITDA, resultado operacional. Aqui que eu falei que o pessoal pode ter achado meio, né? Pouco fraco. O EBITDA ajustado do quarto tri ter ficado, né? No zero a zero. Mas, principalmente, foi aquela questão da base de comparação do ano passado ter vindo um resultado forte com um custo baixo por questões... Não, desculpa. Esse aqui. Esse aqui. Por questões da pandemia. Tinha desconto aluguel, que é um custo importante pra eles. Eles tinham lá uma lei, não sei das quantas lá, que permitia, né? Diminuir, acho que é carga horária, não era isso? Da força de trabalho. Então, em 2020, eles estavam tendo descontos importantes nos custos. Agora, em 2021, não tem mais. E aí, o custo subiu 30%. Por isso que apertou aqui a margem EBITDA e ficou no zero a zero, tá? Agora, o top line... Desculpa, aqui não tem top line. Tá de baixo pra cima. Ele continua bom. A gente viu lá. É receita, lucro bruto, tudo crescendo bem, né? Mesmo num trimestre forte, cresceu 20% receita. Cadê? Lucro bruto cresceu também, né? Quase isso. Deu uma apertadinha na margem. Então, tá tudo bem, tá? Não se assustem com isso aqui. Você sempre tem que ver, como eu falei lá no vídeo da Taurus, você tem que tentar entender os porquês. Ah, sim. O EBITDA ajustado ficou igual. Isso é um fato. Ok. Por quê? Aí a gente vai ver, né? Tá, é tranquilo, né? Tinha uma base de comparação bem fraca. Que, né? Que, né? Ou forte, né? Como queira. Que não vai se repetir, né? Com descontos grandes e tal. E, enfim, né? Que acabou... Teve um maior gasto de marketing. Empresa está investindo mais. Então, acabou pressionando um pouco mais o EBITDA. Mas no acumulado do ano é muito forte o crescimento do EBITDA. E a tendência é isso aí, né? Sendo diluindo aos poucos. Essa despesa deles aqui vai ficar mais ou menos nesse patamar. Então, a tendência é daqui em diante não crescer tanto. É esses que estavam um pouco abaixo, não é? Esquei no slide errado de novo. É esse aqui. Então, esse deve ser o patamar, né? Mais ou menos equilibrado de despesas deles, tá? É o 20 que estava muito baixo. Então, não é problema nenhum. Isso aqui ter vindo mais devagar. Nem todo trimestre vai vir crescendo também, tá? E o primeiro, o 3D22, deve ser bom. Porque tem uma base de comparação mais fraca. A empresa segue abrindo lojas novas, né? Tem tudo para ser bem bom. Mais interessante aqui. Enfim, no lucro líquido a gente viu uma reversão, né? Apertou a margem aqui, porque a margem bruta estava forte. Cresceu 17 o lucro bruto, tá? Aí perdeu no EBIT pelos custos, tá? Tudo bem. Aí no lucro voltou a crescer. Muito raro você vê isso. Geralmente começa bem e vai aumentando até o final. Ou começa mal e vai piorando até o final. Aqui aumentou por quê? Principalmente o impacto. Então, algumas coisas, né? Depreciação e amortização também vão aumentando. Então, né? Desculpa, esse aqui é um impacto contrário, na verdade. Vai pesando os custos. Mas, principalmente, a questão do lucro que mudou. Foi uma questão tributária. Cadê? 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 Estato financeiro, especial aluguel, não recorrente. Acho que foi esse não recorrente tributário principal. Culpado aqui, né? Aqui está claro. Então, tem o não recorrente. Mas tem a questão tributária que eles não classificaram como não recorrente. O que aconteceu? Como eles estão lá em Manaus. Isso aqui foi o não recorrente. Então, vamos com calma. Que é a questão lá do imposto de renda lá sobre... Não, não é o... Eu ia falar que era do IPI lá, mas, enfim, não. Mas, enfim, o que houve, né? Os caras, como estão mexendo lá na fábrica em Manaus, eles têm benefício fiscal, tá? Por produzir ali. Então, nesse novo patamar de operação lá, vai ter um ganho fiscal para eles lá. Por isso que não está nos não recorrentes, tá? Vai ser algo recorrente. Eu acho que não vai ser todo esse valor aqui recorrente, pelo que eu vi lá. Mas, enfim, ela vai ter um driver que é meio permanente de melhoria do ponto de vista fiscal, né? Por isso que o lucro, você vai ver, o lucro cresceu 36%, o recorrente 40%. Mas é porque tem um ganho fiscal. Agora, como não é... Por que a gente geralmente ignora o fiscal, né? O fiscal não está no controle da empresa, então dane-se, né? Mas aqui vai vir um ganho estrutural para o lucro líquido dela. Menos imposto para pagar, que vai se refletir em caixa também. Ou seja, é bem positivo esse crescimento aqui. Voltou a ficar bom. Estava bom no começo, aí o EBITDA mais fraco, embora justificado. Aí no lucro líquido, opa, ficou bom. E é por um motivo interessante, né? Ela deve ter um patamar aí de imposto. Você vê que foi até positivo, né? Crédito fiscal. Vamos ver como ele se mantém nos outros trimestres. Talvez não seja tão forte assim. Mas tudo indica... Se bem que a de 21 foi nessa linha toada, hein? Tudo indica que ela vai ter aí permanentemente o resultado fiscal favorável, que vai puxar muito o lucro líquido. No ano dobrou o lucro dela. Ou seja, a empresa continua arredondinha, tem suas pressões, né? Aumento ali nos custos, mas continua super bem, vendendo bem, sem store sale, legal. Margem bruta estourando lá em cima, não muito pressionada, né? A gente viu que os custos foi mais uma questão de base de comparação e de investimento em marketing, que é mais investimento que custo, ou seja, está muito bem. Em termos de CAPEX, né? Os caras botaram aí um 100 milhãozinho em CAPEX, né? Um gasto razoável, mas assim, tranquilo, para quem lucrou quase 300 milhões, né? Quanto de EBITDA? 300 milhões de EBITDA? Suporta esse CAPEX, tá? E é principalmente expansão. Novas lojas, tem um pouquinho de reforma, tem parte de TI para fomentar essa parte digital, mas os caras estão mandando bala. Na fábrica que a gente viu, né? Que estão aumentando a capacidade produtiva lá e tal. Mas é CAPEX de expansão, né? É o que a gente quer ver, geralmente, não de manutenção. O endividamento deles é super tranquilo também, nada demais. É, na verdade, é negativo, né? Elas estão... Ele está com dinheiro em caixa ainda, por mais que os caras gastam CAPEX aqui, a geração de caixa está tão boa que mesmo crescendo tanto, né? Eles não consomem o caixa, basicamente, né? Vão pagando dividendos, sussa, né? Então, bem favorável a situação, né? Eles têm 600 milhões em caixa, que vem desde o IPO, né? Não baixou desde o IPO direito. E 300 milhões de dívida, ou seja, né? Tem 300 de caixa líquido positivo, né? Não preciso nem falar. Enfim, geração de caixa, tem uma grana ficando no capital de giro, que é normal para empresas que estão crescendo e tal. Então, nada a destacar aqui, né? Você vai ver caixa livre no ano 100 milhões, parece fraco, né? Mas é porque, enfim, né? Teve o CAPEX, 200 de operacional e teve mais quase 100 empresas no capital de giro. Então, geração de caixa bem favorável para a empresa no ano. Então, é isso, pessoal. Ah, a Vivara, tá? Eu sempre gostei dela desde o começo. Pera aí que eu apertei uns atalhos que não era para ter apertado. Sempre gostei dela desde o começo. Ela vem entregando, cresceu super bem na pandemia, com o digital, agora vai voltar. Voltar não, né? Ela não parou de abrir essas lojas em 21, abriu bastante, 40 lojas. Vai abrir 50, 60 esse ano. Segue crescendo, semestorceio segue bom. Margem dela é forte, né? Tem uma marca, né? Os produtos reconhecidos. Tem um market share imenso para ganhar. Ah, está ganhando market share. Cara, é difícil achar um defeito nela, né? Outra empresa, assim, muito redondinha, muito boa, que vem crescendo muito, tá? Esse último trimestre, se eu olhar, assim, o EBITDA parece que não foi tão bom, mas eu expliquei bem, né? O porquê. No lucro líquido veio um crescimento que é meio que recorrente mesmo, estrutural. Ou seja, né? Está indo super bem. Eu acho que ela só não está voando igual Soma e Arezzo, que essas estão muito fora da realidade. Mas segue bem, segue arredondinho. O mercado, aparentemente, não dá muita bola para ela. Enfim, azar do mercado. Beleza, pessoal? Então, esse foi o resultado da Vivara em 2021. Por hoje era só isso. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Valeu! Um grande abraço e até os próximos vídeos.